E a sala, né, Júnior, o lugar onde a gente recebe a família, os amigos, que acaba sendo palco pra tantos momentos vividos juntos, risadas, brincadeiras, a gente imagina as crianças rolando do sofá pro tapete, é um lugar muito especial de congregação. E essa aqui, eu já convidaria todo mundo pra vir. Me diz, me diz se esse ambiente não está te abraçando. A vida gira em torno disso, né, eu estou me sentindo muito abraçada. É isso que eu sempre digo, então o móvel, ele vai muito além. Ele está presente nos seus momentos, no seu dia a dia.